Olá, bom dia. Quinta-feira, 18 de agosto, começa agora a primeira edição de hoje do Repórter NBR. Nós vamos até às 8 da noite, levando até você as informações do governo federal de hora em hora. A economia brasileira deve crescer mais que o esperado. No ano que vem, o governo revisou a projeção de crescimento do PIB, que é o produto interno bruto. A repórter Paola de Hort está no Palácio Planalto para trazer as informações para a gente de lá. Paola, qual é a previsão do governo agora? Isso, Leandro. A expectativa do governo para o crescimento do produto interno bruto de 2017 cresceu de 1,2% para 1,6%. Isso ocorreu devido à melhora em uma série de indicadores, como por exemplo, a confiança dos setores produtivos. Essa nova estimativa, ela deve ter um impacto positivo na geração de empregos. Vamos ver na reportagem. O governo revisou a meta de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2% para 1,6% e manteve a projeção de inflação em 4,8%. A partir de agora, o governo vai utilizar estes novos indicadores para finalizar a proposta de orçamento de 2017, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Para justificar a mudança, o governo utilizou diferentes dados, desde o melhor desempenho da Bolsa de Valores até juros menores cobrados pelo mercado, passando pela recuperação da produção industrial nos últimos quatro meses. Nós temos também indicadores de confiança que mais e mais dão sinais de que entraram numa tendência, trajetória consistente de alta e nós observamos isso também, por último, indicadores de atividade. A produção industrial é um bom exemplo, que há quatro meses registra taxas de crescimento positivas. Então é com base nas informações que nós dispomos, na evolução recente dos indicadores, que nós estamos revendo isso. E o presidente em exercício, Michel Temer, embarca para o Rio de Janeiro hoje no começo da tarde. Lá ele se reúne com ministros no Parque Olímpico. Mas mais cedo, ainda pela manhã, aqui em Brasília, ele recebe o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, às 10 horas e logo depois, às 11 horas, ele recebe os ministros dos Tribunais de Contas do Brasil. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Qualquer novidade, se chama a gente aqui no estúdio, combinado? E olha, agora vamos falar de relações exteriores. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu ontem com o presidente da Comissão das Relações Exteriores do Congresso Venezuelano e com um exilado e coordenador político de um grupo de oposição ao governo daquele país. Depois do encontro, o ministro José Serra manifestou apoio para que o processo de referendo da Venezuela, que vive um regime autoritário, se estale o mais rápido possível. Desejamos ardentemente que seja realizado o referendo revocatório na Venezuela, que representa nada mais, nada menos, do que a consulta à população a respeito de se o governo atual deve continuar ou não. Então, ele é instrumento previsto na Constituição venezuelana. E o governo tem feito adiar, ganhar tempo, querendo jogar esse referendo revocatório para o ano que vem. E no ano que vem, pela Constituição, pelas leis agora vigentes, o atual presidente Maduro poderá indicar o seu vice. De maneira que, se ele perder o referendo, ocupa alguém ligado a ele, que transformaria o referendo, o revocatório, em uma farsa completa. E olha, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também disse que recebeu a ligação do chanceler do Uruguai, esclarecendo que teria sido um mal entendido em relação à presidência da Venezuela no Mercosul. O ministro disse ainda que a Venezuela não cumpriu os pré-requisitos e que, por isso, não tem condições de dirigir o Mercosul. Pacientes do Sistema Único de Saúde vão ser identificados pela digital. A medida será feita a partir de uma parceria entre o governo e o Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Gabriela Noronha está no Ministério da Saúde, está ela aqui no telão, e tem as informações para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Leandro, bom dia. Um bom dia a todos. A intenção do governo é usar a biometria para identificar os cidadãos em todos os programas sociais. O Ministério da Saúde vai ser o primeiro órgão a utilizar esses serviços. A biometria vai permitir, por exemplo, que o prontuário eletrônico do paciente esteja disponível e de forma segura. O projeto piloto para o novo modelo de identificação por digital deve estar disponível e primeiro para os serviços da atenção básica a partir do ano que vem. O acordo foi fechado entre os Ministérios da Saúde e do planejamento. A medida foi construída a partir de uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e deve dar maior segurança no registro e acesso às informações dos cidadãos, além de contribuir para evitar as fraudes. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Ministério da Saúde. E vamos agora ver como é que está o quadro de medalhas? Vamos colocar aqui no telão, está aqui, ó. Olha, os Estados Unidos têm 30 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze, 93 no total. Grã-Bretanha tem 19 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze, 50 no total. A China está em terceiro lugar com 19 medalhas de ouro, 15 de prata e 20 de bronze, 54 no total. E ali está o Brasil na 17ª posição, 3 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Total, 12 medalhas. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.